A proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a terceira sessão extraordinária a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2017, segunda-feira. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes. Segunda parte, ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei número 03-2017 do Executivo, que dispõe sobre autorização para concessão de subvenção social e da outras providências. Pareceres número 01 da Comissão de Justiça Favorável, número 03 da Comissão de Finanças Favorável e número 04 da Comissão de Obras Favoráveis. Em discussão ao projeto de lei 03-2017 do Executivo, a palavra está com o vereador Kiko. Senhor presidente, vereadores, vereadora Fábia, bom dia a todos aqui presentes, em nome do Genésio e da diretora Márcia. Quero aqui parabenizá-los pela determinação e o esforço que vocês fizeram para poder manter essa associação de pé e também parabenizar os professores, os voluntários desta entidade. E, primeiramente, eu queria aqui parabenizar também o Dixo pela sua postura e de ter cumprido o que ele falou lá atrás para mim, antes das eleições. Isso é nobre da sua parte e é de grande valia hoje eu estar votando este projeto hoje. Uma satisfação enorme de ver a PAI retornar com seus princípios e a gente sabe que está em boas mãos à frente com o Genésio há muito tempo. Lá atrás, com o vereador Loira, eu fui visitar essa instituição e eu vi a vontade e a determinação dos mesmos. Parabéns a todos e muito obrigado e um bom dia. Com a palavra, o vereador Edilcio. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, população. Gostaria de dar os parabéns ao prefeito Dixon pelo valor que foi destinado à PAI. Hoje a gente sabe que realmente a PAI poderá continuar a desenvolver as atividades dela sem as dificuldades que passou nos últimos anos. Acompanhei junto com o Genésio e com todos os profissionais da PAI, os alunos, esse período de dificuldade e vi o quanto agarra dos funcionários e dos diretores para manter essa instituição aberta durante esses últimos três anos, que foram os anos mais difíceis, acredito, que da PAI de Paulínia. Então, parabéns a todos os profissionais por terem suportado esse período e acreditado no projeto, por terem continuado desenvolvendo o trabalho da forma que sempre desenvolveram, não deixaram-se abater e continuaram tratando todos os alunos com o maior carinho. Eu fui testemunha disso nos eventos que eu tive lá da PAI, em todos os momentos que eu tive lá, a gente viu os profissionais lutando e se esforçando, com todas as dificuldades que tiveram, a subvenção caiu praticamente a zero, perto do que a PAI precisava, e a PAI continuou, e os funcionários, junto com a direção, continuaram desenvolvendo o trabalho da mesma forma, continuaram lutando e conseguiram manter essa instituição aberta e funcionando até hoje, graças ao trabalho de vocês. Então, parabéns a todos os profissionais da PAI por terem tido essa determinação de continuar o trabalho, e hoje a gente vê os alunos aí, como sempre, todos felizes e todos animados aí com a volta da subvenção. Então, parabéns, Genésio, parabéns em nome do Genésio a todos os profissionais que trabalham na PAI por todo esse período que passaram. E o trabalho, eu tenho certeza que vai continuar, e agora com a subvenção, tenho certeza também que vai melhorar ainda mais. Então, gostaria só de deixar registrado aqui os parabéns ao prefeito Dixon por ter reconhecido o trabalho e ter mandado uma subvenção de acordo com a necessidade que a PAI tem, e aos profissionais também. Meu voto será favorável, e dizer também que é uma satisfação para mim votar um projeto com uma subvenção adequada. Todos que estiveram aqui na época, e que nós votamos as outras subvenções, até foi perguntado para o Genésio, não é o Genésio? Falei, se quiser que a gente vote e conta, a gente vota, mas é isso ou nada, o vereador não tem poder de aumentar e nem de diminuir o valor. Então, nós ficamos de mãos atadas nos últimos anos, vendo que, não concordando com os valores, mas éramos obrigados a votar porque não tinha outra opção. Então, bom trabalho a todos vocês aí. Que os alunos continuem com essa alegria que sempre tiveram, e sucesso para a PAI de Paulina. Bom dia a todos. Com a palavra, o vereador Fiorella. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Fábia, população que nos assiste pela internet, população aqui presente, meninos da PAI, Genésio, enfim, a todos, quero aqui cumprimentar o prefeito Dixon pela hombridade, pela coragem e também pelo trabalho de poder mandar um projeto tão importante como esse pela PAI. Nós sabemos que a PAI vem passando dificuldades devido a perseguições políticas, questões que nem vem ao caso comentar aqui, mas o Genésio e sua equipe, sempre persistente naquilo que quer, naquilo que luta, no projeto de uma entidade forte, onde possa trabalhar pelos nossos meninos, pelas pessoas que precisam. A gente sabe da dificuldade da PAI, sempre fazendo festa, realizando bingos, as coisas para poder melhorar o orçamento e dar uma dignidade, dar uma prestação de serviço melhor. Então, fica aqui, Genésio, você e toda a sua equipe, as assistentes sociais, professoras, todos os funcionários da PAI, o nosso agradecimento pelo que vocês fazem, por todos, e os parabéns por essa conquista que o prefeito Dixon está apresentando a vocês. É um valor, acredito eu, que dê para vocês, pelo menos, fazer um pouco mais do que o básico, melhorar cada vez mais a qualidade de vida, qualidade no atendimento. E foi como o vereador Dilcinho citou, gostaríamos de poder ter contribuído mais lá atrás, mas, infelizmente, não é do nosso poder, não é da nossa alçada, mexer no orçamento público. Mas, hoje, é uma das poucas coisas que vale a pena ainda ser vereador. É poder estar aqui para votar essa subvenção de uma entidade tão séria como é a PAI de Pauline. Obrigado a todos pela presença e um bom dia. Com a palavra, o vereador Dr. Fábio Valadão. Bom dia, Sr. Presidente, colegas vereadores, público presente, e, principalmente, alunos e funcionários da PAI. É o primeiro projeto de lei que a gente está votando, e eu acho que isso traz muita felicidade para a gente, porque eu estava pensando aqui, tanto no discurso do Dilcinho e vendo o presidente Genésio aqui, o quanto foi desafiador o outro projeto de lei de subvenção, há aproximadamente dois anos e meio, três anos atrás, que nós tivemos que votar, sabendo que o dinheiro não era suficiente, sabendo que a associação teria sérios problemas. Isso deixou não apenas a mim, mas toda a Câmara absolutamente revoltada com aquela situação. Fizemos um sem número de reuniões para ver que conduta tomaríamos. Em uma delas, inclusive, me reuni com os presidentes e falava que a minha vontade sincera era de votar de maneira contrária, porque eu via que aqueles projetos praticamente colocariam fim a grande parte das associações do município, e aí os presidentes conversaram conosco e falaram não façam isso, por favor, porque, por mais que seja pouco, é isso que vai dar a possibilidade de a gente permanecer respirando para que a gente possa retomar, de alguma maneira, isso no futuro. Foi isso que aconteceu. A PAI voltou a receber uma subvenção digna já no antigo governo, e fica aqui os parabéns ao prefeito Dixon, é o primeiro projeto de lei que chega aqui na casa, significa que começamos, então, efetivamente o governo. Espero que ele continue fazendo muito pelas nossas crianças e por toda a nossa cidade. Então, fica aqui a minha admiração, fica aqui o meu voto, obviamente, favorável, e fica aqui a minha alegria de ver a PAI retomando os trabalhos que nós esperamos que seja ainda duradouro por muitos e muitos anos. Faço cor a minha amiga Fábia, também faço questão de, depois de sacramentado, depois de publicado, homologado, tudo bonitinho, fazer uma visita para novamente ver o trabalho que lá é desenvolvido, da última vez que fui, via a seriedade dos funcionários e de todo mundo que era envolvido no projeto. Então, parabéns aos alunos, isso é uma vitória também de todos vocês. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Com a palavra, o vereador Flávio Xavier. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Fábia Ramalho. Em nome da Elaine e Catinha, gostaria de cumprimentar todos os funcionários e representantes da PAI. Em nome do Aratã, cumprimentar todos os alunos. E, com certeza, nosso voto é favorável, mais do que merecido. A gente sabe o trabalho sério e o quanto é importante essa instituição, essa associação para a nossa cidade. Então, assim, Genésio, Deus abençoe a você e a todos os representantes e que realmente vocês consigam fazer o melhor por essas crianças, por esses jovens, por esses adultos que há muito tempo participam junto com vocês. Parabéns. A vitória é da sociedade paulinense, principalmente dos alunos e dos pais desses alunos. Parabéns a vocês. Com a palavra, o vereador Loira. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, querida Fábia, o público presente, as pessoas que nos assistem pela internet, venham aí para abençoar o Genésio. Em nome do Genésio, presidente, agradeço todos os funcionários da PAI. Que nem a gente fala, são pessoas especiais, já falam especiais. Quando são especiais, já aprendem de tudo. São aquelas pessoas que não têm maldade, são aquelas pessoas que traem carinho dentro de casa, traem carinho na escola. Então, eu digo parabéns também ao prefeito pela atitude que ele tomou, que nem diz o Aladão, o primeiro projeto que ele mandou, foi com bastante sucesso, espero que venha mais. Eu fico, às vezes, bastante triste com essa entidade, até mais esquecida aí. Então, parabéns ao prefeito. Volto a falar, parabéns com o seu trabalho, Genésio, com o Kiko, já tive a oportunidade de conhecer lá. Que Deus ilumine a vida de vocês, esses alunos que são maravilhosos. Por enquanto, só, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Zé Coco. Bom dia, seu presidente, nobres vereadores, vereadora Fábia, público que nos assiste em tempo real pela internet, ao presidente da Paz, Genésio, a Márcia, a toda a sua equipe de trabalho. Bom dia a todos. Também gostaria de cumprimentar a imprensa, cumprimentar a minha equipe de trabalho, cumprimentar o público que está nos assistindo, cumprimentar o Belo, sempre à frente, dando seu apoio à Paz, junto com a sua esposa, Wanda, e dizer que só quem tem na família é uma pessoa especial, sabe a dificuldade e como é difícil. Eu tive uma irmã, infelizmente não está hoje conosco aqui, mas eu sei do sofrimento dos familiares, da família, o que passa para cuidar de um filho especial. Ele vale por três, quatro, dez, não se sabe. Só quem passa que sabe quem cuida. Então, eu me sinto muito feliz, nesta manhã, votar o primeiro projeto que chegou nesta casa, um projeto de importância. Só o prefeito sabe o que ele se desdobra para mandar um projeto desse. E eu espero. Demora, mas venha projetos bons, que não coloquem a gente na parede, que traga projetos que não venham igual a esse, a favorecer a população e as entidades. Sinal que o Genésio fez um trabalho sério, trazendo esse projeto para cá, o Executivo, porque se não presta conta, não tem como enviar o projeto. E se hoje o prefeito aumentou em mais de um milhão essa subvenção, é porque ele sabe da necessidade que a PAI precisa. Então, conte com o voto deste vereador e que Deus abençoe a todos. Gostaria também de quebrar o protocolo, seu presidente, desejar um bom carnaval a todos e desejar também que Paulínia entre nos trilhos, que seja uma Paulínia diferente, uma Paulínia melhor que todos nós esperamos. Parabéns, Paulínia, pelos 53 anos que vai completar agora no próximo dia 28. Bom dia a todos. Com a palavra, a vereadora Fábia Ramalho. Mais uma vez, meu muito bom dia, senhor presidente, meus colegas de trabalho. Eu estava aqui pensando um pouquinho, voltando ao filme, e eu gostaria de fazer uma colocação ao Genésio, à Márcia, que até veio aqui, eu queria te dar um abraço, não consegui, mas não vai faltar a oportunidade. No ano de 2013, eu estive na cidade de Itu, conversando com o professor Elvésio, do Senai. Então, gostaria de deixar uma referência para vocês, mais uma vez, em nome da Elayne, a Paula, toda a equipe técnica, Genésio, que vocês pudessem visitar, o professor Elvésio. Ele é o diretor do Senai de Itu, superaberto à acessibilidade. e aí ele me levou até a cidade de São Roque, num projeto da APAI, que eles fazem entalhe em madeira e lapidação. E também tem uma outra oficina que eu lembrei agora, de estamparia. E a gente vê o projeto dando muito certo, porque são alunos e alunas, sobretudo capazes, que têm competência e que precisam de oportunidades. Então, deixo essa contribuição. Aproveito, senhor presidente, para parabenizar o Executivo e dizer que estive há algum tempo, há umas duas semanas, conversando com o prefeito, com o Dickson, sobre a questão de projetos de inclusão e acessibilidade. E faço coro com os colegas que falaram antes aqui, todos vocês. É um prazer imenso mesmo. E a gente sabe que esse valor, essa subvenção, de repente tem pessoas que até acham assim, nossa, mas é um valor significativo. E é mesmo. Só que, para lidar nesse âmbito de inclusão e acessibilidade, é tudo muito caro. Vocês sabem do que estou falando. Quem está aqui defende a causa da inclusão e da acessibilidade. Qualquer material de adaptação, enfim. A Genésio está até assim com a cabeça e é isso mesmo. Então, que vocês façam bom uso, um uso consciente, abençoado desse dinheiro, dessa verba. E que o senhor prefeito também possa, na sua análise, pensar com carinho em outras instituições. E aí, olhando aqui para o meu amigo, para o Kiko, que já é o nosso líder, estamos só aguardando as partes de formalização, mas a gente já considera você como nosso líder de governo, que a gente possa somar os nossos esforços, não só com você, que é o líder, mas todos nós que estamos aqui, para pleitear, para lutar, para melhores subvenções, mais subvenções para outras instituições. E eu deixo aqui, carinhosamente, por exemplo, a OPAC, que faz também um trabalho maravilhoso, significativo e muito importante no nosso município. Mais uma vez, um bom dia a todos. com a palavra o vereador João Mota. Senhor presidente, colegas vereador, vereadora Fábia, eu queria aqui dar os parabéns a toda a administração da PAI, esse serviço muito bonito que vocês fazem. Talvez o pessoal pense que é muito recurso, mas se torna pouco. então, dizer a vocês, com pouco recurso, é só um trabalho bonito e grandioso na vida dessas pessoas que são merecedores. Então, eu quero que Deus ilumine vocês, sempre dê novas ideias para buscar novos recursos e cuide bem dessas pessoas que são realmente merecedores. E dar o parabéns também ao nosso prefeito Dixo pela sua iniciativa, é muito bem colocado e muito bem visto pela população. Obrigado. Com a palavra, o vereador Manuel Filhos da Fruta. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia ao público presente. Quero mandar um abraço aqui para a minha amiga Márcia. Muito obrigado, querida. Um abraço para o Genésio, para a Sônia, minha amiga baiana, e a todos vocês. Quero parabenizar também o prefeito, que é um momento muito especial. Só tenho que agradecer a Deus e a todos vocês e o prefeito, porque é um momento muito especial para essas crianças e para a pai também. Um abraço e fique com Deus. Um bom dia. quero pedir licença aos vereadores. Gostaria também de deixar aqui os meus parabéns, o meu contentamento com o prefeito Dixo pelo envio desse projeto. Parabenizar o senhor Genésio pelo lindo trabalho que faz aí com a fundação. quero agradecer os vereadores que fizeram, que fazem parte das comissões que o mais rápido liberaram o projeto e dizer ao seu Genésio e ao pessoal da PAI que não podia ser diferente. Quando o Genésio me ligou, disse que o projeto estava na casa, eu disse para ele que fazia questão de colocar o mais rápido possível, o mais breve possível. E foi o que aconteceu. Não é, Genésio? Então, meus parabéns aí ao prefeito, parabéns Genésio, parabéns a todos vocês da PAI, viu? Um bom dia a todos. O projeto de lei 03-2017 está em votação. Obrigado. Obrigado. O projeto de lei de número 03-2017 foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer o uso da palavra, comunico a realização da terceira sessão ordinária no dia 2 de março, quinta-feira, às 18 horas. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos dessa sessão. Um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.